Olha, com alegria nós iniciamos mais um Momento de Fé pela sua Rádio Grande FM, chegando até você com a Palavra de Deus nesta manhã. Quero deixar um abraço a todos os nossos ouvintes que nos acompanham e também a equipe de trabalho aqui da Rádio Grande FM. Lembrando que você pode compartilhar este programa nos canais sociais da Rádio Grande FM. Hoje nós estamos lendo em Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 7, que diz assim Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para conseguir a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, no poder da sua ressurreição e da comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ela na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo está falando aqui do valor do Evangelho. O que para ele era lucro, ele considerou perda por causa de Cristo. Quem achou o reino de Deus, Jesus disse que achou um tesouro escondido. Nada nesta vida é mais preciosa do que o reino de Deus, do que o valor e a sublimidade do Evangelho. Ele diz aqui, considero tudo como perda. Paulo havia perdido muita coisa, mas ele diz, considero refugio, por causa da sublimidade do nome de Cristo. Ou seja, o Evangelho é o bem de maior valor que a nossa alma pode possuir. Você pode ter muitos bens, você pode ter muitas amizades, você pode ter um alto conceito religioso de si mesmo, mas se você não tem o Evangelho, a sua alma é vazia. O Evangelho é que dá sentido à vida, o Evangelho é que valoriza a nossa existência. O Evangelho é o bem mais precioso da nossa alma. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. E Paulo diz aqui, achado em Cristo, a justiça de Cristo, que nos é imputada no Evangelho, é a mais nobre, a mais preciosa justiça, a justiça de Deus. Não a nossa justiça religiosa, a nossa justiça própria, mas a justiça do Evangelho, aplicada em nossos corações pela fé, quando nós recebemos a justiça de Cristo em nossos corações. Assim, o Evangelho valoriza a nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida, considere os seus caminhos, considere as suas justiças, porque a justiça do Evangelho é a maior de todas. Que Deus assim te abençoe, até o nosso próximo encontro aqui no programa Neste Momento de Fé, na Rádio Grande FM. Deus abençoe e até o próximo encontro.